Bom dia, passando aqui nessa manhã para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. E aqui na palavra, em Josué 1, versículo 9, diz assim Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aqui nós vemos o Senhor falando a Josué. E ele fala em vários versículos, não temas que eu sou contigo. E no versículo 9 ele diz, não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus ele é contigo por onde quer que andares. Igreja, o Senhor está falando para mim e para você. Não temas, aquieta tua alma, acalma teu coração. Porque o Senhor ele é contigo, ele está contigo. Aonde quer que você vá, no que você estiver fazendo, Deus ele está contigo. Deus está contigo, Deus está no controle de todas as coisas. Então não te espantes, não te assombre. Aquieta o teu coração, seja forte, seja corajoso, desperta. Aqui Josué estava com medo, Josué estava apavorado, por quê? Porque Moisés tinha morrido. O que vai ser do povo agora? O que vai acontecer conosco? Como vai ser daqui para frente? E aí o Senhor vem a Josué e fala, não temas, não te mandei eu ser forte e corajoso? Então Deus está falando para mim e para você hoje, ser forte, ser corajoso. Não temas, não temas. Somente olhe para o Senhor. Somente fique atento ao Senhor, olhando para Ele. Continue firme, continue buscando, continue crendo, porque Jesus está no barco, Deus está no controle. O Senhor está no controle de todas as coisas. Aonde você estiver, Deus está contigo. Por onde você for, Deus vai estar contigo. Ele está no barco com você. O barco não vai afundar, mas você precisa ser forte. Você precisa estar forte, permanecer forte no Senhor. Amém? Que Deus abençoe você.